Minha gente, estou aqui no meio dessa natureza toda, para quê? Se não, para mais um vídeo da série de decoração usando objetos de R$ 1,99. Eu amo muito fazer essa série e eu sei que vocês gostam de assistir também. Então fiquem com as ideias de hoje. Aí chego lá na loja de preço único e tá esse cordão, todo cor de rosa, brilhante, cheio de detalhes, enfim. Achei que ele não merecia ser usado para estender roupa, como era o fim original. E merecia aparecer um pouco mais aqui em casa. Aí eu comecei cortando duas folhas de papel, papel sulfite comum, para que ficasse mais ou menos com os 16 cm de 15 a 16 de largura e um comprimento aí de uns 40 cm. Bom, você pode usar um plástico, se você quiser, se preferir. O ideal é que esse papel aí sirva de base para o que a gente vai fazer. Então não precisa ser um papel especial nem nada, ele é só uma referência. Feito o nosso retângulo, é hora de começar o trabalho. Peguei o adesivo plástico para PVC, que é uma cola muito legal, porque seca rápido, é transparente e flexível. E fiz esse arco com o barbante. Para segurar a minha dobra por alguns segundos, até a cola realmente pegar, eu usei um pedacinho de arame dobrado, só isso. Arame comum dobrado para prender, quase como uma pinça. E aí eu fui, louca, sem muito critério, só seguindo o papelzinho azul como referência. Fui fazendo voltas, colando mais voltas, cola para cá, cola para lá. Esse é o passo a passo terapêutico desse vídeo. Depois de muito tempo colando, a gente vai chegando já no fim do papel. E é importante que de vez em quando você mexa o papel para os pinguinhos de cola que vazarem eventualmente, não grudem tudo. Depois que secou, está pronto. O nosso descanso de panela, todo modernoso, todo diferente, muito brilhante. O mais legal é que cabem várias panelas, porque esse era o problema aqui em casa. Sempre tinha que pegar vários, um para cada panela e não tinha suficiente. Pronto, resolvi esse problema com um só. Está gostando das ideias? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, mostra aos amigos, porque cada interação dessa de vocês vale ouro para mim. No vídeo anterior da série, vocês já me viram usar esse danado desse avental de R$2,50. Mas agora eu trouxe um em outra cor, que é meio ouro velho. Vejam aí que coisa linda. Pronto, né? Está feito. O material já é quase tudo que a gente precisa. Já é bonito sozinho. Então eu peguei esse molde de hexágono. E não se preocupem, porque o link do molde está aí na descrição. E cortei um pedaço de carpete seguindo esse desenho. Muito simples, né? Primeiro a gente marca e depois a gente corta com a tesoura mesmo. Feito isso, cortei mais dois hexágonos. Dessa vez não num carpete, mas no nosso querido avental. Aí é hora de passar cola de contato num dos lados do carpete e num dos lados do avental. Eu gosto muito de cola de contato, vocês sabem, porque ela é uma cola super resistente. Então a gente passa e dá uma espalhadinha. Tem que passar nas duas superfícies que vão se juntar, para que a cola seja realmente eficiente. E aí você tem cuidado para colar bem certinho, para não ficar sobrando. Também se sobrar uma rebarbinha, você vai lá e passa a tesoura rápido, fácil. Coisas simples. Do outro lado do carpete, você cola o outro hexágono. Muita gente pode querer usar só o carpete embaixo, mas aí ele vai ficar escorregando, sabe? Da madeira. Então assim é mais interessante. Ganhar um novo mousepad com cara de rico, brilhando como a conta bancária de outra pessoa, que não eu. Mas olhem só, minha mesa chega e ganhou uma certa luz. Para o nosso terceiro passo a passo, vamos usar esse tradicional descanso de panela, que tem tudo quanto é loja. Se não nas de R$1,99, por um preço parecido, pode ser que você ache aí na sua cidade. Eu achei aqui na de R$2,50 como sempre. Para descaracterizar um pouco esse inox, eu pintei com cobre. Vocês sabem que eu gosto de spray metálico e o cobre, nesse caso, é uma opção perfeita. Aí peguei esse belíssimo rolo de lã sintética, lã acrílica, que custa R$3,00, e cortei alguns pedacinhos de 23 cm e outros de 53 cm. Eu deixei esses 3 e 3 para a gente ter uma falguinha, depois vocês vão ver porquê. A gente começa pegando os pedaços de 53 cm e amarrando desse jeito aí no círculo do meio, o menor círculo. E aí você vai amarrando até preencher todo o círculo. Não é tanta coisa assim não, sabe? E é bem relaxante. Você pode fazer isso enquanto vê um filme, vê uma série, enquanto não faz nada, né? Só para esvaziar a mente. Terminou de preencher o círculo, vem a outra etapa, que é preencher o círculo de fora, esse último círculo, essa circunferência maior. E aí a gente vai usar os pedacinhos pequenos. Lembrando que eu escolhi cinza, mas você pode escolher a cor que você quiser. Porque eu queria fazer uma coisa agora no fim, com os tons mais sóbrios, para o pessoal que gosta de uma casa mais discreta, ou que quer o estilo mais próximo do escandinavo, essa coisa toda. Então fica aí a opção de cobre com cinza. Terminou de fazer tudo? Joga seu objeto, por enquanto, indefinido dentro d'água, que é para deixar esses fios mais penteadinhos, sabe? A gente vai molhar bastante e depois estender, assim, do jeito que eu fiz no varal, para que ele possa secar em pé. Secando na vertical ele vai ficar menos franzido. E aí é hora de cortar os excessos. A gente vai aparar como quem apara um cabelo mesmo. Se você quiser, você só apara as pontinhas. Se você achar que pode melhorar a proporção, aí você apara um pouco mais. Eu tirei quase os três dedos desses fios maiores. Aí no fim das contas, eu decidi pegar essas estrelinhas super lindas que eu comprei numa loja de aviamento. Esse saquinho inteiro foi tipo 3 reais. Eu peguei algumas delas e colei em alguns dos fios, usando cola de silicone mesmo. Quase toda cola vai pegar bem aí. Cola de tecido, cola de lantejoula, cola de silicone. E aí você vai colando umas estrelinhas aleatoriamente. Feito isso, a gente vai pegar um pedaço de mais ou menos 1 metro dessa lã acrílica e passar pelos três pezinhos do nosso... Bom, eu nem sei como chamar agora, mas do nosso descanso de panela, né? É o que ele era antes. Aí eu peguei uma porca, essas mesmas de parafuso, pintei de cobre e coloquei aí no meio com uma gotinha de cola pra ela não escapar. Medi direitinha e tá pronto pra pendurar. É um móvelis super lindo e que eu imaginei ficar maravilhoso num quarto de bebê, né? Esses quartos de bebê que tem tons de cinza, tons de azul, uns tons bem relaxantes. Eu acho que combina perfeito. Espero que vocês tenham gostado das ideias de hoje, que possam aplicar na casa de vocês. Se não, é exatamente isso que eu mostrei, algo parecido ou uma nova ideia que surgiu na cabeça de vocês a partir dessas. Enfim, é sempre sobre isso, um novo olhar sobre as coisas mais simples e assim a gente segue. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri